O grupo, chamado Colaboradores do Bem, de Tubarão e Região, ajudou só no ano passado mais de 300 famílias. Tudo por meio de ações simples, como organização de doações de materiais necessários. Dessa vez, eles iniciaram o ano com um foco específico. Itens para recém-nascidos, além de materiais de higiene para mulheres e crianças. Tudo que é arrecadado é distribuído para famílias que estejam realmente precisando. A gente faz o enxoval e leva para a mamãe, para que as crianças nasçam com roupinhas, né? Porque tem muitas mamães que, às vezes, a gente vai saber, já está quase ganhando e não tem nada, nada. Aí depois vem perguntas de berços, de bebê, de carrinhos, de bebê. Mas as nossas necessidades agora, no momento, estão sendo produtos de higiene. As doações são organizadas de duas formas. Quem quiser doar dinheiro, pode. Mas aqueles que preferirem fazer a doação de algum item em específico, é só procurar o grupo. Fraudas descartável, RN, AP, champuzinho, sabonetinho, pomada, talco. E também produtos de higiene para as mamães, escova de dente, pasta de dente, sabonete, shampoo. Para quem desejar realizar um depósito, a conta que está sendo usada para arrecadar o dinheiro é essa. O banco é Caixa. Agência 0425, dígito 013. Conta 00111447, dígito 0. Como o grupo ainda não tem registro específico, o nome que aparece é de Wagner Betecur Alves, membro do grupo. Quem quiser também pode entrar em contato pelo Facebook. Que é Colaboradores do Bem Tubarão e Região. Lá tem todos os membros, né? E pode entrar em contato também pelo meu telefone. É 96-75-0573. E no próprio grupo do Facebook, é chamar qualquer membro no Messenger ali, que aí vai chegando até a pessoa correta para poder trazer das doações. Às vezes a gente dá um jeito e busca. E aí E aí